Primeiro Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, pela recepção, que cada vez mais consolida os interesses que temos pelo futuro do Brasil. Obviamente é um projeto de lei, o Brasil tem muita coisa a ser vista, que passa por essa casa, com reforma da Previdência, tributária, entre outras. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil, porque todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. E parte desse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara e como muito importante, a gente passa de 5 para 10 anos a verdadeira carteira de motorista, passa de 20 para 40 o ponto para perder a carteira de motorista, entre outras coisas também. Também nós tiramos do DETRAN a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Qualquer um médico pode conceder isso aí. Então, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado ao Tarcísio, nosso ministro da infraestrutura, que pode estar à disposição de vocês. Vamos lá, Tarcísio, vem falar mais uma coisa aqui. Missão, Tarcísio, vamos lá. Presidente Bolsonaro, presidente Rodrigo, primeiro obrigado por estar aqui. Eu acho que é um projeto extremamente importante, como o presidente Rodrigo Maia colocou, como o presidente Bolsonaro colocou, que mexe com a vida do cidadão. Estamos desburocratizando, seguindo uma determinação do presidente Bolsonaro. A ideia, então, é tornar a vida do cidadão mais fácil. Para quem olhar, para quem observar e ler atentamente o projeto, vai ver uma pegada de inovação digital, que a ideia é transformar todos os documentos em documentos digitais. O cidadão, o motorista, vai poder andar com a carteira de motorista dele, com o certificado de registro no celular. E quem vai centralizar essas ações é o Denatran. Vamos passar, então, a pontuação para que o cidadão perca, tenha suspensão de direito de dirigir de 20 para 40 pontos. Isso porque o código já é antigo, tem mais de 20 anos. Ele necessita de atualização. Dois terços das penalidades do Código Brasileiro de Trânsito são graves ou gravíssimas. Então, acaba sendo muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. E isso tem se mostrado ineficaz, porque os letrões não conseguem operacionalizar os processos para a suspensão do direito de dirigir. Outra coisa importante é a validade do exame de direção, do exame de saúde. Está passando de 5 para 10 anos. Isso tem uma razão orgânica, não faz sentido. A expectativa de vida melhorou, a saúde melhorou. E a gente está impondo a cada 5 anos um exame para fazer a carteira. E uma coisa muito importante, o cidadão vai poder fazer esse exame em qualquer clínica. Ele vai poder fazer no SUS, ele vai poder fazer no plano de saúde. Então, a gente está tirando a exclusividade do DETRAN. E é mais importante, nós estamos aproveitando ideias que vieram do próprio parlamento. Nós pegamos na exposição de motivos e estamos citando projetos de lei que foram apresentados por parlamentares. Existe aqui uma série de parlamentares dedicados à questão da segurança de trânsito. Eu não vou nominá-los para não cometer nenhuma injustiça, mas são diversos parlamentares que trabalham muito seriamente a questão da segurança de trânsito diariamente. na comissão de aviação e transporte, no plenário da Câmara. E esses parlamentares... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.